Quatro crianças traumatizadas, assustadas. Elas foram feridas muito mais do que fisicamente, mas, ó, emocionalmente. As crianças que foram abusadas pelo próprio pai, que confessou essa covardia. São feridas que podem até cicatrizar, mas que vão deixar marcas para toda a vida. Esse caso arrasou uma família toda. Agora, hoje, essa família desestruturada, sem chão, só querendo que a justiça seja feita. Eu recebi a informação que esse homem, um dia, foi o pastor de uma igreja. Lá na borda do campo, em São José dos Piais. O que agrava ainda mais a situação. Veja aí. Ele nem deveria ter sido achado no meio do mato. Ele se escondeu no meio do mato por quatro dias. Eu queria que tivesse encontrado o corpo dele. Eu queria que qualquer coisa tivesse acontecido com ele, menos ser preso. Que lá, se encostar o dedo nele, os direitos humanos vai dar em cima. Aqui vê se vem alguém perguntar o que vai ser do futuro dessas crianças. Ela é tia das quatro crianças que teriam sido abusadas pelo pai em São José dos Pinhais. A mulher conta que estava trabalhando quando ficou sabendo que não só a sobrinha de sete anos, mas os irmãos também foram vítimas do pai. A criança menor tem três anos. Como que a gente imaginaria que um pai ia fazer isso? Eu estava na minha hora de almoço, conversando com as minhas amigas de serviço, tudo, quando eu não mostrou o pai da criança. Mas falou sobre umas crianças assim, assim. Era mais sobrinho que eles estavam falando. Eu não consegui ficar sem ração, ficar calada como se não fosse da minha família. Eu desesperei. Uma menina de sete anos, a última a sofrer o estupro, permanece internada em um pital de Curitiba. Se ela estivesse tomando a medicação via oral, ela já podia ir embora. Mas como ela está tomando a medicação pela sonda, ela vai ter que esperar a medicação acabar. Uma medicação forte, é isso? Ela está tomando uma medicação forte. O pai está preso na delegacia da mulher e do adolescente de São José dos Pinhais. A tia das crianças diz que pressionou a mãe. Queria saber se ela tinha conhecimento dos abusos. E eu que contei para ela que ele confessou que tinha abusado da menina de sete anos e ainda dos outros. Ela não conseguiu falar comigo por telefone, chorava muito, estava descontrolada. E eu cheguei a falar para ela que se ela soubesse de alguma coisa que esse pai tinha feito com essas crianças, mesmo ela sendo o meu sangue, ela ia levar uma surra de mim. Porque eu não ia aceitar isso. Eu não ia aceitar que umas crianças que não tem nem 10 anos, nenhum deles sabe se defender sozinho. O que ela te respondeu? Ela afirmou com certeza que se ela soubesse de alguma coisa, ela teria feito já a denúncia antes. Porque quando a gente foi chamada no Conselho Tutelar a primeira vez, a gente não denunciou porque a gente não tinha nem um indício, nada. As crianças nunca falaram nada para nós, nunca, nada, nada, nada. De acordo com informações da polícia, as crianças contaram toda a história aos conselheiros tutelares de São José dos Pinhais. A menina de sete anos teria relatado os crimes cometidos pelo pai dentro de casa, mas a mãe não acreditou. Ela sangrou por três dias, até ser encaminhada pela mãe e a tia ao Conselho Tutelar e depois a um hospital aqui em Curitiba. Os outros filhos que permaneceram na casa, dos três, dois teriam contado aos conselhos tutelares, que disseram à mãe que estavam sendo tocados pelo pai. Mas a mãe também não deu ouvidos. Ela disse à polícia que desconfiava que os filhos estavam sendo abusados dentro de casa, mas nunca denunciou o marido. Quando saía, deixava mesmo as crianças com o pai. Mas será que então todas as mães do mundo não vão mais deixar seus filhos com os pais? Porque os pais podem agredir os filhos? Quem imagina que o pai e a mãe não é o que tem que proteger? Então quem vai falar assim, ah, ela deixou as crianças sozinhas muito tempo com o pai? Mas era pai, não estaria para proteger a criança. Ao ser denunciado no dia 19 de junho passado, o pai fugiu para Morretes, litoral. Com o mandado de prisão em mãos, a polícia fechou o cerco em uma mata. A procura seguiu por quatro dias. Foi interrogado por horas, né? Foi bastante longo e detalhado, todos os procedimentos dos últimos anos. E ele realmente confessou que teria abusado sexualmente por inúmeras vezes, desde quando os três filhos eram muito jovens, né? Iniciando antes mesmo deles caminharem, os abusos, os quatro filhos. E agora segue as investigações para os demais e mesmo para a própria vítima, né? Para a própria vítima já descoberta, para verificar se essa continuidade, né? Desse crime de estupro devulnerável. O homem está preso por tempo indeterminado. O inquérito ainda não foi concluído. A delegada antecipou que o pai pode ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. A polícia quer ouvir a mãe e visitar a menina de sete anos no hospital. Nós vamos investigar todos os familiares. Todos eles já foram ouvidos e todos eles vão ser ouvidos novamente. Se tiver algum indício mínimo de participação por omissão, também serão indiciados. A pena para esse tipo de crime varia de oito a quinze anos de prisão por cada criança abusada. As vítimas estão passando por acompanhamento psicológico. A mãe corre o risco de perder a guarda dos quatro filhos. Ela corre risco de perder as crianças. Quem disse isso? O Conselho Tutelar. De São José dos Pinhais? De São José dos Pinhais. Por causa que... de tudo que ocorreu, que já teve uma denúncia, mas a gente não falou nada porque não sabia. Se soubesse, eu tinha falado. Tudo será devidamente investigado para ver se a mãe foi conivente ou não. Não denunciando, de repente, o companheiro, as autoridades aí em São José dos Pinhais. Que a justiça prevaleça. O Conselho Tutelar.